Olá meus amigos um grande abraço a todos dica da coluna hoje aqui na coluna drone é dica de posição da bateria nos frame dos nossos drones racer antes mais nada mais uma vez obrigado por você estar aqui com a gente você que ainda não é inscrito aqui da coluna se inscreva não custa nada dá essa força aqui para a coluna para poder a gente fomentar o nosso hobby para a gente ficar cada vez para fazer que mais pessoas comecem a desfrutar também do hobby e acabe trazendo mais empresas e barateando produtos tá bom então se inscreva aqui na coluna e também deixa o seu like aqui ajuda a gente a clica no sininho também tá bom você vai curtir que toda semana tem vídeo de novo aqui na coluna drone eu vou falar que uma com na verdade eu vou até seria bem uma dica mas é uma coisa que eu deveria ter dito num vídeo que eu acabei de gravar editar já coloquei na gaveta né como a gente diz né quando a gente já deixa preparado lá programado no na plataforma que é o seguinte pessoal eu esqueci de falar uma coisa que é importante tá é a gente fez uma montagem de um drone de baixo custo tá é o vídeo vai entrar em breve aqui no nosso canal e eu mostrei com as peças que eu usei como eu fiz para poder montar um drone com menos de 600 reais né que eu fui é falei como como eu fiz expliquei etc etc esqueci de um detalhe importante principalmente aqui no canal que é destinado a quem tá começando do zero ou quem já é intermediário não é e geralmente no caso do do desse drone que nós vamos mostrar é em breve aqui na coluna que é um drone racer raiz né para freestyle é o seguinte pessoal é os drones racers eles são e são equipamentos projetados para sofrer grandes impactos tá eles são rápidos eles são tem bastante massa né em comparação a drones é de plástico né aquele brinquedinho né e e por isso né por esse rápido tem grande massa e serem projetados para o impacto eles são feitos em fibra de carbono não é é um material bem leve e bem resistente né resistente a impacto porém é quando você vai começando principalmente você quando ela começando a fazer os seus primeiros voos com drone racer é normal é hiper normal é comum de você bater o seu drone tá tanto é que ele é projetado para isso né então você cai com drone você bate o drone você vai tentar fazer uma manobra não dá certo e aí exatamente por esse motivo que eu tô vindo aqui para poder dar um conselho uma dica para vocês que era para ter pedido no vídeo que a gente vai soltar em breve que é uma atenção que você tem que ter quando você vai escolher o seu é o seu o seu frame tá você que tá chegando agora frame é a estrutura da carcaça principal que eles que segura aqui que faz que faz modelo o formato do drone né que é então você pode fazer a instalação dos periféricos é isso aqui ó frame é isso aqui tá e o que que eu quero dizer pessoal no vídeo eu mostro uma opção muito boa e muito barata de frame de boa qualidade claro mas barata de frame e esse frame que eu vou mostrar para vocês em breve ele tem uma característica que é semelhante a esse aqui que é o coluna xl6 não é não é parecida diferente mas ele é semelhante a um ao que a questão do da bateria da localização da bateria hoje em dia pessoal eu só compro frames né ou drones racer que tenha a opção de colocar bateria sobre o drone aonde a bateria não não fique na parte inferior do drone porque por ser por pelos motivos que eu elenquei agora pouco você vai bater se vai cair você vai dar porrada aqui com seu drone e aí de repente a bateria se ela ficar na posição de baixo tem muitos frames que a bateria fica aqui embaixo e aí que que acontece você acontece acontece isso aqui pessoal e esse aqui é o nosso l dark o gt 200 um dronezinho top muito legalzinho para bem baratinho que eu já mostrei aqui na coluna vale a pena você você conferir e ele tem é vocês podem ver aqui que o formatinho dele ó não permite você colocar uma bateria aqui em cima né e aí você coloca bateria embaixo mas olha só o que acontece com a sua bateria tá essa bateria aqui sofreu uma 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 varia muito grande e ela está condenada ela já não funciona mais as células dela algumas células dela já já foi para o espaço porque eu tava fazendo lá um tentando fazer um tomou barril lá tá muito baixo na hora da recuperação ao invés de nivelar o o que é um princípio até da vida que a gente faz isso na aviação né tá tá no dorso nivela as asas para você depois você fazer a tentar recuperação né não eu vou burrão aqui foi e deu potência aí aí na hora ou melhor cabrei né é sem potência e aí o drone chapou no solo né contra o solo isso é assim não foi uma pancada muito forte não mas olha acabou com a bateria essa bateria aqui pessoal eu tentei fazer algumas coisas aqui para arrumar ela é soltou que é cortou aqui um pedaço aqui da da do cabo eu tentei recuperar ela não teve jeito eu só essa bateria aqui infelizmente está condenada olha só o estrago que acontece com a bateria essa daqui ó é o mesmo eu comprei várias delas aqui que eu gosto eu gosto dessa bateria aqui da e-tina é barata né daí a chin né e olha só como é essa daqui ó aconteceu exatamente a mesma coisa não parece porque eu tentei dar uma arrumada mas ela também sofreu um impacto quando eu tava fazendo aqui não vou bem assim eu gosto de fazer aquele voo bem baixinho com o b fight 210 que a gente também mostrou aqui na coluna e ele também tem a bateria na parte inferior aqui e aí o que aconteceu isso aqui foi já tem um tempinho nessas duas já faz um tempinho e hoje eu vim resolver resolver falar aqui para vocês sobre isso essa daqui deu uma pancadinha de nada pessoal e aí eu falei bom tá tudo certo aqui com a bateria né não aconteceu nada ainda ufa ainda bem porque bateria é um negócio um troço caro tá mas olha só depois de uns dias vocês podem reparar aqui aqui ó podem reparar aqui eu não vi na hora mas sofreu uma avaria interna aqui dentro podem ver aqui e aí um belo dia eu tava eu tava aqui aqui fora né onde eu guardo minhas baterias e e vi lá uma uma tipo pareceu não uma fumacinha assim como se fosse um vaporzinho assim quando eu fui olhar essa bateria estava saindo aí os gases dela fazendo um barulhinho porque eu não tinha visto mais a pancadinha de leve de nada aqui né que ela bateu assim avariou essa daqui né e essa daqui eu passei uma fita aqui mas aqui também ela está variada ou seja as células dessa bateria também estão condenadas essa daqui a célula a a unha a unha a três é a unha três elas estão já já estão condenadas então as demais eu não tenho costume de fazer uma gambiarra que o pessoal faz que é tirar a célula não sei o que não eu geralmente eu eu descarto as minhas baterias tá quando acontece isso tá e aí pessoal olha só que desgrameira essa bateria para vocês terem uma ideia eu voei três vezes com ela tem três ciclos essa bateria aqui essa aqui tinha menos de dez ciclos quando aconteceu o o impacto contra o solo então e aí fica aqui a nossa dica pessoal quando vocês forem comprar ou um drone é um drone assim né um drone dessa 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 classe aqui que já é pronto ou então você for montado o seu próprio drone procure escolher frames que possibilitem deixar a bateria na parte superior dela como eu mostrei aqui no xl6 aqui tá certo você que já é manja para caramba você já voa bem não sei o que essa galera pessoal né esses cara não nem se preocupa com isso porque ele já tem muita experiência já são muitos outros muito bons mas a gente está começando a gente quer a eu por exemplo não não é minha profissão não tenho não tenho isso como profissão é só um tô começando a fazer as primeiras manobras eu não gosto sinceramente já sabem eu não gosto de manobra nem nem drone nem avião né né em aeronave real então eu gosto mais daquele voo mais mais light tal mas mesmo assim de vez em quando quando eu tento fazer uma manobrinha tá aí tá bom pessoal então fica essa dica aqui pra vocês lembrando que bateria é um troço caro um troço né é difícil de chegar hoje em dia tá até melhorzinho mas na época que eu comecei por exemplo pra vir uma bateria você tinha que comprar assim você tinha que pedir para um cara que vai para um outro país que não tem a bateria e você pedia um monte de bateria porque as lojas não podia mandar por causa do risco de incêndio que podia acontecer a bordo é durante o transporte então essa dica que eu dou pra você você que está começando agora procure comprar esse tipo de frame você que já voa bem aí sim tranquilo você fique à vontade porque voar esse tipo de drone aqui pessoal é muito legal porque a bateria por se ficar na parte inferior aqui ele dá uma uma estabilizar uma estabilidade para o drone incrível é muito 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 melhor do que é pelo menos na minha na minha opinião do que aqueles outros frames lá tá porque a a bateria era baixo cg do drone e a a faz com que ele sempre fique estabilzinho fica bem mais fácil de voar né eu a pelo menos eu acho que fica muito mais fácil de voar do que aquele tipo de frame que eu mostrei sem nenhum problema com os dois são excelentes frames tá mas aí eu tô dando uma dica mais para você que tá começando então para você que tá querendo adquirir o seu o seu seu primeiro frame aí fazer sua montagem estamos conversando então pessoal então fica essa dica para vocês você ainda se você ainda não inscrito aqui na coluna por favor se inscreva agora não deixe para depois e aproveite que em breve vamos ter aqui o nosso drone racer freestyle de baixo custo curte drones gosto do assunto se inscreva aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo aqui para vocês a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí